E no meio de campo, mas com certeza os titulares são os mesmos que estão na cabeça do Tite. O pessoal vai, o restante é complementar o time. Esse Tyson aí, que eu acho que é o mais, o pessoal fala mais em relação a sua convocação, você levaria a ele? É complicado você falar nisso, porque a gente acompanha muito pouco. O Firmino veio para a seleção e todo mundo criticava o Firmino, até a gente, e falava, quem é esse rapaz, quem foi? Aí o Firmino começou no Liverpool sendo transmitido para o Brasil, hoje todo mundo aceita ele. E se bobear, vai ser titular, hein, pelo que está fazendo. E a gente, para nós, quando ele foi convocado, foi a mesma coisa, o que ele estava fazendo? E hoje ele está aí, discutindo a posição para ser titular. Então é difícil você falar do pessoal que está lá fora. E os três goleiros aí, gostou dos três? Eu colocaria algum, o Ederson, o Cássio e o Alisson, algum no lugar desse? Eu acredito que o goleiro do Palmeiras e o goleiro do Santos estão em uma fase melhor. O Vanderlei e o Jailson? Estão em uma fase melhor, mas o goleiro do Santos, que é um goleiro um pouquinho mais completo, sai de gol, tem uma sorte muito grande, um reflexo excepcional. Mas nunca foi convocado, então o pessoal não adianta falar que o cara vai colocar no último. Não vai, ia ficar entre os três mesmo. Então, e desses três aí, alguns, um ou outro aí que você não levaria? Dos três? Ah, eu acho que o Cássio não tem cara de ser goleiro de seleção. Você acha que ele foi mais pela confiança do Tite? E por ser o terceiro goleiro. Ah, tá. É muito, você sabe, é raro. Uma Copa do Mundo de 20 dias é caro. Foi completar, foi um que jogou...